E aí galera como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje eu vou mostrar para vocês aqui vou fazer um videozinho para vocês como vocês podem ser mais produtivos no seu Redmi Note 8 na MIUI 12.5 lembrando que várias dicas aqui vai servir para MIUI 12 também tá porque tem muita gente que tá aí agarrado na MIUI 12.0.6 até hoje para essas pessoas eu só tenho um recado a dar desbloqueio bootloader e sai dessa vida só isso não adianta jovens vocês reclamarem comigo reclamar com blindado não adianta vocês tem que ser donos do próprio aparelho cara desbloqueio o bootloader vai ser feliz simples assim tá então eu vou mostrar algumas coisas aqui o que você pode o que você não pode usar constantemente o que você pode ativar e instalar para melhorar a sua né a sua o seu dia a dia com a ROM aí e antes de mais nada já desce aí e se inscreve no canal vamos lá primeira a primeira coisa que vocês vão fazer é descer na descrição e baixar todos os apps que estão na descrição tá todos os apps e instalar o primeiro é a launcher olha essa não tinha aqui olha a fluidez e a as animações voltando os apps e o feed do Google tá modéstia à parte se vocês não assistiram esse filme Encanto assistam é sensacional gostei demais bom então é isso aí instala essa launcher e vá ser feliz tá lembrando que tudo que eu falar aqui você não precisa de desbloquear bootloader não precisa instalar que da WP RUT nada tá outra coisa é o seguinte instala esses dois esses três apps aqui ó o set edit o activity launcher e o gcam loader porque se primeiro set edit vamos dar mais um fôlego aí para o smartphone você vai até aqui device level list editar valor e nós vamos colocar G3 e ver um desse jeito aqui ó aqui ó em device level list você mas isso aí não é só para desbloquear para para ativar o Blur no centro de controle eu já tenho Blur não jovem isso aqui dá um fôlego para o seu smartphone dá eu não sei como te explicar mas acaba com smartphone fica um pouco ele processa melhor as coisas vamos dizer sim tá porque você ativou o nível 3 para todos as funcionalidades tá isso não vai liberar funções novas certo mas vai te dar mais desempenho vai por mim beleza você vai sentir o seu sistema mais fluido lógico só funciona depois de reiniciar aqui o celular tá outro aplicativo ativete launcher o ativete launcher vai funcionar em em paralelo com outro aplicativo que eu já vou mostrar aqui tá o ativete launcher geralmente você vai conseguir tá descobrindo funcionalidades ocultas no seu smartphone uma delas é o tarefas automáticas que se você atualizar o seu o seu aplicativo de segurança você tem acesso a tarefas automáticas tá eu vou pesquisar aqui só para a gente ter uma ideia vou ver se eu tenho aqui ó ó aqui ó sem presta atenção sem atualizar o aplicativo de segurança eu tenho tarefas automáticas só que essas tarefas automáticas ele é bem limitado tá e aqui você pode adicionar algumas coisas ativando o aplicativo de instalando a atualização do aplicativo de segurança esse tarefas automáticas aqui você consegue ter muito mais funcionalidades nele tá então você pode simplesmente segurar aqui no aplicativo informações do app aqui você pode ir em permissões e ativar a tarde na tela inicial você vai sempre permitir aí quando você vier aqui ó no ativete launcher você pode vir em cima do tarefas automáticas segurar aqui e criar um atalho na área de trabalho aqui você já vai direto para tarefas automáticas beleza o gcam gcam loader o que que esse gcam loader faz esse gcam loader vai descobrir a melhor gcam para você usar todo mundo sabe que a gcam ela é muito melhor que a câmera nativa então aqui você vai buscar por xiaomi ó e aqui eu vou buscar por redmi note 8 e aí vai passar uma propaganda na shopee aqui eu fechei propaganda então vou vir aqui ó redmi note 8 tá aí temos aqui três versões ó note 8 8 8 t e rednote 8 pro você vai se você tiver no rednote 8 2019 você vai vir aqui no 8 8 tem aqui ó e aqui aqui ele tem as gcam tá que você pode tá baixando aí para usar certo aqui ele tem alguns fixos tá vendo e para você tá instalando só que esses fixos aqui geralmente eles são para ser instalados com o útil tá então você pode buscar por uma gcam onde tem aqui configuração que a xml para quem tiver as manhã de a gente fazer é de mexer com xml tá aí tá agora se você quiser simplesmente pesquisar gcam você pode simplesmente vir no site gcam Brasil e aqui no gcam Brasil você pode vir abriu aqui no Google você vem aqui em Xiaomi tá e aí você pode tá pesquisando no gcam aqui no seu aparelho certo aqui já é um site não é um aplicativo né jovens então aqui ó tem vários aparelhos aqui ó e você pode pesquisando aí até achar o redmi note 8 tá aqui ó redmi note 8 8 redmi note 8 tem redmi note 8 tá vendo você vai clicar aqui em download fecha a propaganda e aqui você tem várias gcam aqui ó tanto tem uma h6 strike remix aqui eu vou baixar ela aqui para ver você clica e põe baixar tá lembrando que o redmi note 8 já tem o câmera 2 api ativado então você não tem que que ficar preocupando com isso certo ó aí já vai instalar direto é a gcam strike aqui e você não é para quê que eu vou instalar gcam se já tem câmera nativa gente a gcam é muito melhor que a câmera nativa todo mundo sabe disso tá tá instalando gcam aqui beleza tá instalando gcam vamos abrir ela para ver e as permissões e igual a gcam que funcionando legal bom é agora nós vamos para sistema tá o que que eu recomendo você fazer todo mundo sabe que o redmi note 8 é um celular de 2019 então ele já tá meio cansado para sistemas novos então se você dá uma aliviada nas animais nas poucas animações que ele já tem ele vai rodar muito melhor que você vem aqui em configurações sobre o telefone e vamos ativar aqui ver a opção desenvolvedores clicando sete vezes em versão da miwai você vai vir aqui em configurações adicionais extensão de memória não nem isso não opções de desenvolvedor tá e aqui vamos procurar para o o desenho eu sei que todo vídeo que eu falo de otimização eu falo desse recurso aqui tá então você vai vir aqui ó escala de animação da janela vão colocar tudo 0.5 tá beleza agora vou mostrar uma coisa aqui embaixo otimiza ativar a utilização miwai jovens isso aqui é um recurso que vocês não podem não podem desativar de forma nenhuma tá de forma nenhuma a miwai 12.5 ela depende 100% desse recurso aqui certo esse o que que o recurso a utilização miwai faz utilização miwai simplesmente vai abrir as portas do Android para os serviços da miwai então muita coisa você não vai conseguir fazer se você desativar a utilização miwai quase tudo tá quase tudo até me até mandar PDF via mensageiros abrir fotos ativar recursos de câmera e várias outras coisas tá muita coisa você perde desativando a utilização miwai outra coisa opções é aqui ó extensão de memória isso aqui é muito subjetivo muita gente entende isso aqui de uma forma errada tá eu tô tava teve até um comentário no vídeo meu que o cara falou que é melhor usar a rã original do que essa aqui ó jovens deixa eu falar com vocês uma coisa essa rã aqui é virtual ela só vai trabalhar em cima do sistema ela não vai ser usada para games ela vai ser usada para a multitarefa ela vai ser usada para o cache do sistema então quando isso aqui tá ativado a única coisa que o sistema vai fazer é puxar um giga de memória interna tá para dar uma folguinha se caso você tiver com muitos aplicativos abertos ou rodando um game ou fazendo qualquer coisa que vai usar muita rã então esse essa extensão de memória ela vem ativada justamente para que você é tem uma folguinha no sistema se você desativar ela aqui o seu sistema vai comer apenas rã física tá então vamos supor que você tá gastando em um giga e 800 de rã você vai gastar 2 e 800 de rã porque o sistema vai começar com para comer da rã física então eu não recomendo estar desativando isso aqui tá outra coisa também você vem aqui em bateria e desempenho você tem acesso ao modo desempenho aqui tá eu recomendo sempre usar o balanceado tá porque ele vai dosar e a quantidade certa de recursos para você manter o seu celular funcionando 100 por cento assim mas eu vou jogar um game eu quero performance beleza aí você ativa o modo desempenho que ele te dá aqui uma informação modo desempenho do dispositivo melhorará e isso pode aumentar o consumo de energia e causar problemas de superaquecimento ativar mesmo assim aí fica por sua conta já teve gente me perguntando se pode usar esse aqui o dia inteiro o cara até pode mas você vai manter o seu celular com processamento no talo ator tá ator para abrir WhatsApp Facebook não faz nenhum sentido tá e aqui o modo ultra economia de bateria que vai deixar o seu smartphone igual uma calculadora igual 1100 para ele ter bateria até quando você quiser tá isso aqui é um recurso muito bom cara que é achar um trouxe e melhorou bastante outra dica que eu tenho é o seguinte manter sempre os aplicativos atualizados jovens muitas pessoas falam por aí que atualizar aplicativos do sistema causa um bug se você atualizar eles aqui pelo web de sistema atualização de apps de sistema ou mesmo que te apps em alguns casos é sempre bom deixar sempre bom deixar sempre atualizado porque recursos novos virão e eles virão em atualizações eles não virão na graça de Deus vamos dizer assim eu sempre virão por atualizações tá e a mesma coisa é atualizar aplicativos do sistema igual o caso eu atualizei a câmera aqui o a câmera o aplicativo de galeria tem até um vídeo vai estar no card aí tá e tá sensacional tá funcionando muito melhor do que o aplicativo que veio nele por padrão tá bom então jovens é outra coisa usando essa launch daqui como eu falei no início você tem aqui o feed do Google tem muito mais produtividade tá para poder tá fazendo as coisas outras outras outra coisa também o aplicativo me music cara na versão global ele traz muito recurso interessante tá por exemplo o recurso de assistir certo aqui assistir você pode fazer login com sua conta do Google tá eu não vou fazer e aí você vai ver vídeos do YouTube você pode ver os vídeos em segundo plano é sensacional isso tá é outra coisa que eu queria tá falando para vocês é o sistema jovens deixa eu falar com vocês uma coisa o Red Note 8 na MIUI 12.5 ele tá completinho cara os recursos que vieram para Global por exemplo no Mi 9 Lite vieram aqui para o Note 8 e uma coisa que a galera fala assim será que o esse vídeo duplo Será que modo vlog vem para o Note 8 jovens isso aí não vai vir tá isso não vem e não é maldade da Xiaomi é questão de hardware o meu smartphone aqui ele tem o Snapdragon 750G é um processador que se equivale em termos de nanômetro e processamento ele se equivale ao Snapdragon 835 tá ele se equivale ao o Snapdragon 835 845 lá das antigo tá então é um processador muito top e eu tenho aqui o vídeo duplo para vocês terem uma ideia tá eu tenho vídeo duplo aqui só que tem um pequeno porém no vídeo duplo desse smartphone ele só filma por cinco minutos depois o smartphone trava a a filmagem e fala que está com um superaquecimento o que isso quer dizer quer dizer quer dizer que o processamento dele tá no talo utilizando as duas câmeras então nos né prego 750 já como diz o outro já pena para para ter esse recurso nos deve fazer o que é o que é um smartphone de 2019 o que aconteceu com o Redmi Note 8 na MIUI 12.5 foi uma vitória para os usuários do Note 8 tá uma vitória porque essa ruim fechou com chave de ouro as atualizações do 12.5 Note 8 para MIUI 12 ou seja MIUI 12 e suas variantes 12 12.5 e 12.5 em insert tá é uma que tá completinha como eu disse ela tá completinha ela tem modo desempenho ela tem é como explicar ela tem assim extensão de memória tá ela tem os aplicativos atualizados recente a estilo de cartas que a gente pode ativar aqui vindo nas configurações da launcher e ativando aqui então aqui nas configurações da launcher ela tem como mudar a navegação aqui outra coisa que nem nem no Note 7 tem tá que aqui ó cadê notificações centro de controle ela tem aqui como você alterar nativamente a gente não tem que ficar fazendo firulas e buscando aqui itens exibidos na tela de bloqueio tem como você desativar o centro de controle na tela de bloqueio então quer dizer é uma ruim que veio com platinha cara e tem muita gente reclamando e eu não sei porquê que a galera tá reclamando dessa rumo no Redmi Note 8 tá essa essa ruim salvou o Note 8 você mas vem cá você falou muito aí você mostrou algumas coisas legal só que eu tô na MIUI 12.0.6 e não tô conseguindo atualizar não resolve nada esse vídeo seu jovens é Note 8 celular 2019 o que que te impede de desbloquear o bootloader dele só isso que eu pergunto assim não não tem PC porque você não conhece ninguém tem PC uma namorada uma lan house um amigo não é possível tá é só isso que eu falo com vocês beleza quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau E aí E aí E aí